A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Para esta corrida fascinante pelas ruas quentes e lindas de Singapura. Os pilotos precisam superar 23 curvas e um traçado irregular de 3.1 milhas no circuito de rua de Marina Bay. Há duas zonas de DRS. Uma na reta dos boxes e a outra na Raffles Boulevard, onde os carros atingem até 200 milhas por hora antes da área de frenagem total da Curva 7. A pista estreita no trecho da Anderson Bridge pode ser um problema para hoje, assim como a umidade implacável. E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão. É Anthony Davidson. Diga, Tony. Você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva. Como evitar problemas com tanta coisa acontecendo ao seu redor? Bem, é preciso saber quando acelerar e quando tirar o pé machado. Você tem que ter disciplina para não tentar ganhar a corrida na primeira volta. Então tem que estar preparado para tirar o pé antes e dar mais espaço para os carros perto de você. Tentar ser o último a frear com meia dúzia de carros ao seu redor pode ser vantajoso de vez em quando. Mas também é uma bela maneira de perder a asa dianteira. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole. E ao lado, em segundo, está Sebastian Vettel. Considerando o resto do grid, nós temos... Leclerc, Hamilton, Max Verstappen e Ricardo Pérez, Sainz, Norris e Alexander Albon. Bocom, Kvyat, Kevin Magnuth e Grosjean. Raikkonen, Stroll, Antonio Giovinazzi e George Russell. Latif, Sete Câmara, Gasly e Soares. E agora é hora de ir para a pista. Resultado fantástico com o pódio da semana passada. Vejamos se você consegue fazer a mesma coisa hoje. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para começar a CFR sometime. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau. Você precisa de mim. Tchau. E isso aí. Ótimo a passagem. Tchau. 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 A equipe quer que você não estique as marchas. Acham que pouparemos combustível. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. A equipe quer que você não estique as marchas. O carro de trás está se afastando. Estamos vendo o vazio se formando? A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado com os links, essas condições estão deixando o traçado oleoso, mas ainda estamos longe do ponto de troca. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto